Mais baixa taxa que o Brasil já teve. Não há para a desculpa. Caruaru, que cresce mais que Pernambuco, e Pernambuco, que cresce mais que o Brasil, Caruaru e Pernambuco, vão ter que crescer mais do que a China e a Índia, a Rússia, somar. Porque as condições estão prontas. Vai depender do que cada um de nós fizermos com empresários executivos, e aquilo invoca o testemunho do meu bom amigo, o empresário Jorge Gerdau e o João Pita, que tem uma forma muito interessante para botar os funcionários para trabalhar. O Jorge me contou um dia que ficamos presos em Congonhas, eu e ele, à espera de um avião, é mais fácil você chegar a Mártir e conseguir sair de Congonhas e de Guarulhos. Ficamos lá trancados três horas, à espera da decolagem, e conversamos e conversamos, e ele me disse que ele agora não está mais dirigindo ali na operação do dia a dia as empresas Gerdau. Família, os acionistas, a direção profissional não cuidando do negócio, mas ele de vez em quando reúne os executivos, eles têm contratados na sala dele. Para conhecermos, novos, novos, quando há chuvas. E ele faz algumas perguntas. Quais são os seus planos para a minha empresa crescer? Tem. Para perguntar razoável. E vai diminuindo. E ele diz, geralmente as respostas partem dos resultados da empresa ontem e hoje. O que aconteceu com a minha empresa ontem, eu sei o que aconteceu hoje, eu também sei. Aí diz ele, ontem e hoje é o passado, meu querido. Eu quero saber que vocês sabem o que fazer sobre a concorrência e a minha empresa amanhã. Vamos passar de novo. O senhor vem falando. E aí ele vai para o argumento final. São jovens contratados do alto nível da Pertal. Ele pergunta assim. Qual é o desperdício da geladeira da sua casa? A geladeira. O leite vencido. O queijo que ficou duro. O prisonto que apodreceu. Quanto há de desperdício na sua geladeira, na sua casa? 10% desperdício. Aí na sala. Quem é que tem 10% desperdício na geladeira? O queijo que ficou duro.